Os atos xenófobos que acontecem na África do Sul estão a ter um impacto direto na economia e no comércio em Moçambique. Se antes destes atos, no mercado grossista do Zimpeto em Maputo, entravam vários caminhões provenientes deste país vizinho, hoje o cenário é diferente. Não entra nenhum produto e nem os chamados muqueiristas viajam para as compras neste país. O medo reino entre os moçambicanos. Com tudo isto, quem paga o preço alto é o comprador, que tem de se ajustar e conformar-se com a subida de preços de produtos, como o tomate, a batata, a cebola e o pepino, que normalmente vêm da terra do Rande. Os atos xenófobos contra cidadãos estrangeiros na África do Sul começaram na semana finda e há relatos de muitas casas queimadas, para além de várias vidas ceifadas, por este ato macabro.